Olá, gente! Olá, pessoal! Estou aqui, gente, para mais um vídeo de Mega World, gente. Essa daqui já é a parte 3, rotina da manhã na creche. Vamos, meninas! Já tá na hora, a gente já tá bastante atrasada pra ir logo pra creche. Deixa eu pôr uma de vocês aqui. Vamos logo, então. A gente tá esquecendo alguma coisa aqui. Acho que não, mãe. Deixa eu ver. Deixa eu apagar as luzes, né? Porque lá de cima a gente já apagou. Acho que eu não tô esquecendo nada, não. Gente, essas árvores de Natal aqui são aleatórias, tá? Porque essas árvores de Natal não tem como tirar, gente. Vamos desligar tudo porque eu não quero que a gente... Que depois a conta de luz fique cara. Que a conta de luz depois só deu, né? Pra pagar. Pensei que eu não vou ter dinheiro pra pagar tudo isso. Mãe, tá de noite. Tá não, filha. Deixa eu ligar umas luzes, gente. Que assim fica parecendo que tá... Ah, não. Daqui de... Daqui de baixo eu vou deixar acesa. As luzes. Porque senão vai parecer que tá de noite. Mas, gente, realmente tá de noite. Só que eu preciso amanhecer. Porque aqui dentro da casa não é igual no Toca Life World. De que dá pra você... Tipo, o sol aparece ali e você só aperta e já fica de manhã. Não, gente. Não tem como. Deixa eu desligar os farol aqui dos carros. Vamos, né, meninas? Vamos. Mas, gente, pode um patinete? Não, só tem um patinete. Vamos. Tá bom. Quando elas chegaram lá. Bom, crianças, chegamos aqui. Ai, que bom. Ai, gente, deixa eu pegar uma moça aqui. Vai ser essa mesmo. Ai, parece que chegou gente aqui. Olá! Ah, oi! Tudo bem? Tudo. Ai, que bom. Eu vim trazer as minhas filhinhas aqui. Na creche. Ah, claro, claro. Entendo. Eu, hein. Você fala estranho. Eu falo estranho. Peraí, moça. Ei, gente. Deixa eu trocar de roupa aqui, né? Ai, eu prefiro essa roupa. Sim. Nossa, você mudou de roupa. É porque aquela roupa lá era de basquete. Ah, entendi. Olha, eu vim trazer as minhas filhinhas pra cá, entende? Claro que eu entendo. Então, será que você pode cuidar dela? É claro, né? Eu sou a tia da creche. Ai, que bom. Olha, eu também tenho a minha bebezinha aqui. Ai, que fofa. E eu quero que você cuide dela também. Na hora do banho, troca uma roupinha aqui, ó. Na malinha dela, é bem pequenininha. É porque eu não ia colocar ni mala, só que eu não tinha mochila. Você quer essa mochila pra dar pra ela? Ai, linda. Pode ser. Então, tá bom. Podem entrar crianças. Qual é o nome delas? Essa daqui é a Júlia. Oi. Oi, Júlia. E essa daqui é a minha filha Isabela. Oi. Oi, Isabela. Meninas, podem deixar as mochilas aí. Tá bom. Vê, irmã. Você confia nela, irmã? Nela quem? Nessa moça estranha. Ela não é estranha. Ela parece ser bem legal. É. Vamos colocar as mochilas ali, ó. Uma do lado da outra pra gente não perder. Coloca a bola aí. Tá bom. Eu posso falar uma coisinha pras minhas filhas? Claro. Vem cá, meus amores. Tá bom, mamãe. Vem aqui. Olha, eu tô achando essa moça meio estranha. Também. Também. Mas olha, eu acho que ela é boazinha. Mas olha, se ela fizer alguma coisa com a irmã de vocês ou com vocês, pode falar pra mamãe. Tá bom, mamãe? Tá bom. Tchau. 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 Moça. Oi. Qual é o nome de você? O meu nome é Sofia. Ah, você é legal. Eu sou muito legal. Se você mentir pra gente, eu te dou um soco na tua cara, minha filha. Eu faço karate, tá bom? E ela faz mesmo. Meu Deus do céu. Crianças doidas. Mas eu não tô mentindo não, crianças. Eu sei que eu sou meio estranha, mas... Meio estranha. Você é muito estranha. Você foi correndo pra dentro e trocou de roupa do nada. Ah, porque aquela roupa era de basquete, crianças. Eu não sou assim. Bom, então tá bom. Eu vou pôr a irmãzinha de vocês lá no berço. Vai lá. Eu quero conferir. Ok. Não precisa, Meio. Vocês não precisavam ter vindo. Eu não tô nem aí. A irmã é minha. Eu vou onde eu quiser com ela. Tá bom. Prontinho, pôs ela no berço. Gente, ela não dorme ali. Ela não quer dormir no berço. Então eu vou pôr ela no negócio mesmo. Então tá bom. Deixa eu danar ela. Não, não, neném. 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 Ó, ela dormiu com você. Comigo ela não dormiu. Claro, você é uma estranha. Eu não sou estranha. Bom, crianças. Então a primeira atividade que eu vou fazer, que a gente vai fazer, vai ser essa atividade. Como que é essa atividade? A gente tem que pegar esses bichinhos e adivinhar a forma deles. Onde eles vão. Tá bom. Ai, deixa eu lá me despedir delas. Oi, moça. Ah, oi. Eu vim me despedir delas. Tá bom, tchau. Tchau, mamãe. Tchau, meus amores. Tchau. Tchau. Ok, né. Vamos então. Olha, já que vamos dividir. Quem quer pintar? Eu quero, eu quero. Tá bom. E você? Você quer colocar as figurinhas? Sim. Olha, que tal se a gente revezar? Primeiro, você quer fazer de qual lado? Desse lado. Desse lado aqui. Tá bom. Então, você faz desse lado. Ok. Então, você pinta primeiro. Aí, depois, você vem e quais aqui depois você pinta. Ok. Então, vamos lá. Eita, gente. É difícil de ficar escrevendo essa lousa aqui. Eita, meu Deus. Peraí, só deixa eu ver um negócio, gente. Ai, gente. Ai, gente. Gente, finge que é um coração. Tô tentando fazer um coração, mas é muito difícil. Ai, gente. Eu não consigo fazer um coração. É muito difícil. Vem aqui, mocinha. O que que foi? Olha, você tem que... Qual é esse bichinho que tá aqui, olha? Ah, deixa eu ver a forma. Parece um urso. Tenta achar um urso aqui. Se não for, tenta achar o bichinho que parece. Um sapo, pato, ovelha, um peixe, um passarinho e um pinguim. Não tem urso. Então, é outra coisa. Porque o urso já tem, ó. Ah, é verdade. Nem reparei. Ah, eu acho que é esse sapo. Ah, então tenta ele. Eu acho que tem certeza. Ah, encaixou. Muito bem. Eba! Hum, que bom. Você tá gostando das atividades. Vamos lá pro próximo. Que forma isso tem? Ah, isso tá fácil. É um pato. Então pega o pato. Não, peraí, gente. Deixa eu voltar. Peraí. Que forma é essa mesmo? Não sei. Você tem que adivinhar. Isso. Tá parecendo um passarinho. Esse passarinho tá muito igual. Então tenta ele. Ah, não encaixou. Como não? Na verdade encaixou. Mas não pode deixar o cinzinha. E olha que tá cinza aqui também. Hum, então não é esse. Ah, já sei. O pato, pato. Então testa. Deu certo. Isso. Muito bem. Agora o próximo. Eu não sei o que tá escrito. Hum. Então acho que é o... Pinguim. Vem cá, seu pinguim. Pinguim, sai da minha mão, meu filho. Ai, não encaixou. Ai, ai. Deixa eu fazer aqui um desenho bem bonito. Finge que tá bonito. Ah, já sei a ovelha. Eita, meu Deus. É, não sei encaixar muito bem, mas é a ovelha. Isso, muito bem. Eu vou mudar as escolhas. Agora vai ser um pouco azul. Fazer um céu. Agora o sol. Ótimo, ótimo, ótimo. Ficou muito bonito. Pronto. Pronto. Pronto, acabei. Pronto, acabei. Ah, a gente acabou juntas. Bom, deixa eu ver. Nossa, que desenho bonito, hein? Obrigada. E a sua irmã acertou tudo. Agora a sua irmã que vai desenhar. E você que vai adivinhar as coisas. Tá bom. Nossa, irmã. O seu desenho ficou muito top. Ai, obrigada. Eu sou muito artista. Depois a gente vai brincar com os bloquinhos. Claro. Mas primeiro vamos fazer as atividades. Agora vai lá tentar fazer aquele negócio lá. Tá bom. Ah, o peixe. Não, isso não é um peixe, não. Vou começar por esse do meio. Nossa, que bicho estranho. Deixa eu olhar aqui. Hum, será que é o pinguim? Eu acho que é o pinguim. Não, eu acho que é o peixe. É mais parecido, né? Deixa eu colocar ali o peixe. Não, não, não. Será que tá do lado contrário? Deixa eu colocar assim. Não, ainda não. Ah! Deve ser o pinguim, com certeza. Não, não. O pinguim é o de baixo. Ah, então só pode ser o passarinho, né? Oh, meu Deus. Peraí, gente. Eu não sei colocar direito. Ah, agora sim. Ah, muito bem. Deixa eu sentar aqui. Lá, lá, lá. Deixa eu pintar meu colação. Que bonito. Deixa eu pintar azul também, né? Que lindo. Hum. Esse aqui já tá escrito pinguim, mas eu não sei ler muito bem, tá? Pinguim? Acho que é pinguim. Então, eu acho que é esse aqui. Ah, não. Põe no lugar errado aqui. Malavilhoso. Tchau. Tchau.